Olá pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês umas bikes que chegou, né? Pessoal sabe que eu vendo umas bicicletas aí, né? Compro, vendo. Então o pessoal sabe que a gente está nessa jogada de comprar e vender bicicletas? E eu estou aqui para ajudar você, né? Que tem vontade de comprar uma bicicleta antiga que não vai encontrar em lugar nenhum, né? Você não vai encontrar em loja, não vai encontrar em lugar nenhum. Então a gente, eu me propus a correr atrás, né? Vai deixar de bom beijado para entregar na porta da tua casa aí, ó. Não ficou fácil assim? Então, o pessoal sabe que eu sou um amante das bicicletas antigas, tenho ferrugem no sangue, né? Então eu vendo a dificuldade para o pessoal aí de procurar essas bicicletas no encontro, eu resolvi fazer esse negócio de comprar e vender. Os caras que querem vender, já sabem o que eu compro, né? Me procura. Os caras que querem comprar, me procura também. Então eu fico assim, né? Ajudando o pessoal a adquirir uma bike antiga. Certinho? Aqui eu estou, tipo uma ponte, né? Passando um para outro aí, ó. Ajudando você. E chegou duas para mim, que eu comprei do Vilmar, da Eubikes. Duas para ficar linda mesmo, pessoal. Fica comigo até o final do vídeo, vocês vão ver que vale a pena. Também restaurei umas aí, ficou pronta. Fica só montar. Tem monareta, tem homem, tem escatas femininas. Fica comigo, pessoal. Vocês vão ver que vale a pena. Não sai do vídeo. Lembrando, ó, clica no inscrever, inscreva no canal, deixa aquele likezinho. Compartilha esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Vou ficar muito feliz. E não se esqueça, ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que eu posto um vídeo novo. Combinado? Vamos lá ver as biker? É cada um mais bonito que a outra, pessoal. Você não vai me arrepender. Fica comigo até o final do vídeo. Aí, pessoal, vou mostrar um pouco o meu corrido. Pô, vou mostrando pertinho para vocês aí, ó. Tá vendo? Vou mostrar primeiro isso aqui, ó. Isso aqui é uma galáxia, né? Terminei de pintar ela, agora falta só pintar os paralelos. Os paralelos já estão pintados, falta só fazer os filetes e pregar o adesivo. É uma galáxia 67. Bonita, né? Tem uma monareta aqui, pessoal. Falta acabar de montar ela, tá vendo? É uma monareta 82. Linda, linda essa bike aqui, ó. Aqui, pessoal, vou mostrar mais aqui, ó. Tem uma monareta aqui, uma cross. Você percebe que eu que fiz, tá? É um aro 26. Tá só faltando acabar de colocar os freios nela, tá vendo? Acabando de... Eu fiz ela no aro aéreo e freio e a brake. Pus tudo novo de menos as rodas, né? Tá vendo? As rodas estão perfeitas, pessoal. Eu nem quis colocar a roda nova. Mas coisa mais chique, ó. Ela é um aro 26. Ficou show essa bicicleta aqui, ó. Eu fiz ela no grafismo da 73. Eu ia fazer, na verdade, 74, né? Mas eu usei o 74 pra colocar nessa daqui, ó. Aí depois que eu penei, eu sou... Puxa vida, esse desvio era pra essa aqui, né? Aí eu peguei e acabei colocando 73 mesmo. Mas como ela não é uma bicicleta original, ela é uma réplica, então isso aí não vem muito ao caso, né? O importante é ficar bonito, pessoal. Tá vendo? Se ela fosse uma bicicleta original igual essa aqui, ó. A gente procura colocar tudo certinho, tá vendo? Olha que bicicleta bonita aí, ó. Isso aqui é um aro 20. 74. E essa aqui, ó. Eu fiz ela no grafismo da 72. Mas, na verdade, ela é uma bicicleta de 2024, né? Ela é zero. Fiz ela tudo zero. Só não coloquei zero nela. Só as rodas, tá? Mas pode ver que tá tudo zero em banco, quadro, guidão, tudo nela no, para-lama. Então vai tá tudo pra vender, tá? Olha que coisa chique essa mão na areia aqui. Ficou zero em isso aqui. Passou por restauração. Essa é a observação, pessoal. Eu usei só o quadro dela, tá? O resto eu coloquei tudo novo. Para-lama, cobre-corrente, pedal, corrente, pé de vela, coroa, tá vendo? Guidão, para-lama, lanterna. Comprei tudo. Refletor, silim, manopra, zero, pneu, roda, foi tudo zero, ó. Então quem comprar essa bicicleta aqui vai tá com bicicleta dos anos 70, né? Só que zero, né? Foi zero. Aqui eu tô com a Homem, tá vendo? É uma Homem 77, por certa bonita, ó. Essa aqui tá no aro 26. Pneu fino, esse pneu é difícil de encontrar, pessoal. Geralmente os pneus 26 são um aro balão, né? Pneu grosso, igual a peso de lá, ó. Tá vendo? Então essa aqui é um aro 26. Pneu fino. Ela lembra... É melhor pra cortar, pessoal. Ela anda mais macia. Esse pneu aqui é meio pesadão, né? É mais pra andar na terra, porque ele não afunda muito. Mas isso aqui pra andar na cidade, isso aqui é uma delícia. Olha o bicicleta bonito aqui, ó. É uma 77 homem, tá? Eu tenho uma dessa aqui também, dourada, com bola no meio, tá? Bonita demais. Essa aqui é uma bicicleta que ficou zerada, zerada. Essa bicicleta bonita, ó. Aí quem gosta de uma bicicleta feminina, né? Pra andar com a esposa. Pode andar com a esposa nessa aqui, né? E o marido dá uma nessa aí, ó. Quem quiser comprar, fazer um parzinho, tá? E eu tenho ela masculina também, vermelha, tá? Aí a pessoa fica aí, se quiser comprar um, quiser comprar duas, olha que bicicleta bonita. E todas elas eram freio contra pedal, tá? Freio torpedo. É tudo favorite. Um dos melhores que tem, né? Olha que bicicleta zerada, ó. Isso aí você não encontra em loja, pessoal. Ainda mais com a chimbada. Você vai encontrar, mas não com a chimbada, você tá vendo, ó? E esses produtos, né? Que você vê aí por aí hoje, não vale nada. Trem porcariada mesmo, né? Você vai perder um pedal delas roça. Coisa bonita, ó. Então tá aí, ó. Pra quem gosta de uma bicicleta antiga, tá aí, ó. Tem a monareta, tem as... As aro 26, né? Esse aqui é um homem. Olha que monareta bonita isso aqui. Show, hein? Quem que na infância não tinha vontade ou teve uma monareta dessa aí? Esse aqui sai com a na rua para trânsito, ó, pessoal. Os pessoal saem com a bicicleta errada 29. Essas bicicletas de 40, 50 mil. Não chama atenção, igual essa aqui, ó. Sai com essa bicicleta aqui na rua vai chamar atenção mesmo. Porque todo mundo vai relembrar, né? Eu tinha uma dessas, meu vizinho tinha, meu irmão e tal. Vai ter história pra contar essa bicicleta aí, ó. Uma das bicicletas mais robustas que a monareta fez, né? Aguentava o rojão, aguentava a molecada mesmo aí, ó. Eu lembro que nós andávamos em quatro na bicicleta aqui, ó. Ficava um em pé na grupeira, um sentado no banco, um ficava em pé nesse cano aqui, outro sentava no guidão aqui, ó. Essas aguentavam, iam embora. Olha que coisa chique essa bicicleta aqui, pessoal. Essa aqui é uma cross, tá? É uma cross que eu fiz, né? Um aro 26. Pessoa vai relembrar a infância, né? A gente vai andar com a bicicleta que ela é pequena. Eu resolvi fazer uma grande, né? Pra gente andar na bicicleta do nosso tamanho. É coisa chique, ó. Eu fiz ela no modelo cross, banco banana, suspensão. Eu já quis fazer um pouco mais moderno, coloquei o aro aéreo, né? Freio e V-brake. Aquela lá de lá é freio contra pedal, essa aqui é freio e V-brake. Porque às vezes a pessoa não tem cabo de aço, mas cadê o freio da bicicleta? Porque é no cubo lá, tá vendo? É dentro do oeste do cubo, lá que você roda o pedal pra trás, é na freio. Mas que coisa chique, ó. É meio bagunçado a oficina, porque a gente não para aqui, pessoal. Eu mexi com aceleria, mas agora eu tô mexendo mais com bicicleta, né? Fazendo aquilo que eu gosto. O guidãozão dele é aquele guidãozão da Fantástica mesmo, tá vendo? Grandão, tá vendo? Da cross, quer dizer. Bonito demais. Você vai chamar atenção com uma bike dessa aqui, andar pelas ruas aí, né? Essa aqui, então, não tem pra ninguém, né? Dos anos 60, uma das mais bonitas. A Galáxia, a Rei Pelé, uma das mais bonitas que tem, né? Esse aqui é um azul enceado, metálico, uma tinta poliéster. Agora, falta colocar o copo corrente, os paralamas, né? Acabar de adesivar ela. Tem um pouco de adesivo que tá aqui ainda, pra acabar de colocar. Esse aqui vai no garfo, os branquinhos. Esse aqui vai no paralamas. Esse aqui vai no copo corrente. Essa aqui também, pessoal, essa aqui é o último modelo de quadro, né? Que saiu, né? Já é a quinta geração de quadro de monareta. Mas ainda ficou bonito, tá vendo? A Monark, ela caprichava no design das bikes, né? Os acabamentos, tudo. Era show de bola. Então, se eu interessar em algum aí, a gente monta. Tem bastante projeto pra terminar, tá vendo? A gente faz uns projetos diferentes também, tá vendo? Esse aqui é frente de Monark, com traseira de monareta garupão. Eu tô colocando tudo roda nova agora, pessoal. A vez você compra uma bicicleta, tá com as rodas tudo desse jeito aqui, tá vendo? Isso aqui eu jogo tudo fora, tá? Não compensa pra você ver, olha, não compensa. Às vezes a pessoa que vem dar um bicicleta pra gente, gosta verde, o bagageiro não tá certo, para-lama, as rodas tá tudo enferrujada. Eu já olho só o quadro, eu ponho tudo novo, pessoal. Você vê, eu ponho roda nova, tá vendo? Eu ponho roda nova, eu ponho pé de vela, eu ponho tudo zero, pedal, tá vendo? Aí realça na bicicleta, né? Põe pneu. Você começa a colocar pneu velho, aquela peça velha na bicicleta, não combina. É mesmo que você tomar banho pra ir num casamento e ir com a botina que você trabalhou o dia inteiro, com aquela calça tudo suja. Não vai realçar, né? uma coisa chama a outra. Então, às vezes a pessoa quer vender um quadro desse pra mim aqui, eu tô, eu tô, só os quadros, as outras peças eu jogo tudo fora. Olha lá as rodas da época que eu jogo fora, tá vendo? Isso aqui é ferro velho, ó. Então, a pessoa acha que vale um valor danado, a pessoa da antiga vale muito, aí vale assim, se tiver reformadinha assim, pessoal, ó. Dizem que tá aqui é ferro velho, sucata, né? A gente fala, as pessoas às vezes acham ruim com a gente, né? Mas não é, eu pego, mas é o quadro. Depois eu corro atrás das peças, põe paralama zero, põe tudo zero. Aí sim, depois de pronto, a bicicleta vale dinheiro. Mas aí você já pega, já gastou dois, três mil quando a bicicleta já, né? Você aproveitou só praticamente o quadro. Então é assim, a gente procura colocar tudo no rim pra ficar bonita a bike também, né? Você vai estar com a bicicleta antiga e nova. Certinho? Então fica assim, se gostou, não se esqueça, clica aí, inscreve, inscreve no canal, me ajuda aí. Combinado? Vou deixar o telefone no rodapé do vídeo, quem quiser comprar algum aí, é só fazer um print, falar o que é, tá o bicicleta, assim, assim, assim. Pessoal, se a pessoa tem que me ajudar, tem pessoa que fala, eu quero uma bicicleta vermelha que tem uma bolinha, tem que falar o ano pelo menos, né? Eu tenho quase 10 mil vídeos rodando por aí, eu não sei qual vídeo que a pessoa tá vendo, as pessoas tá falando, não precisa tá azul, que tá uma corzinha, uma bolinha, isso aí, não tem como eu decifrar que bicicleta aqui é não, pessoal. Se o pessoal falar, é uma verde, com banco banana, tá com o desílio de 73, aí fica fácil, é uma cross, né? Eu falava, eu quero uma galáxia, azul, tal, tal, só o quadro, um cavalete, aí já me ajuda muito, porque o pessoal, eu dizia que ia fazer umas perguntas pra mim, pessoal, fica difícil a gente responder, tá? aí vocês tem que me ajudar também, falar, eu vi uma 77 verde, bonita, tal, tava junto com uma feminina vermelha, aí já me ajuda, combinado? Me ajuda, é que fica mais fácil pra mim, é, conversar com vocês, aí passar por isso certo, né? Porque ficar só falando por enigma aí, fica difícil, falar, precisa tá azul com a bolinha, eu quero pra você ter uma curvinha em cima, isso aí, não tem como eu decifrar não, né? Porque é muito, se eu tivesse com umas 5, 6 bicicletas, era facinho, pessoal, eu já sabia, ia em cima da bike certinho, agora, eu tenho muitas, tem mais de 300 bicicletas, então fica quase que impossível de eu saber, né? Se a pessoa, pelo menos, conhecer um pouquinho e não falar certinho, combinado? Mas a gente sempre chega num acordo aí, a gente vai procurando, se que eu for um chão procurando, até saber qual que é, eu falo pra pessoa, volta no vídeo, vê qual que é a bicicleta certinha, faz um print, me manda, que aí eu já resolvo na hora, né? Combinado? Até o próximo vídeo, um abraço, até que ficou até o final do vídeo aí, ó, só tenho que agradecer a você aí, que tem prestigiado o meu trabalho, certinho? Um grande abraço, até o próximo vídeo.